Coucou, ça va? Olá, o meu nome é Ana e estou a fazer um semestre aqui nos Estados Unidos, em Oklahoma, na cidade de Norman, no meu terceiro ano de faculdade e, portanto, decidi criar este canal para poder partilhar com vocês a minha experiência. Tenho vários produtos para vos apresentar e edifícios para mostrar, histórias para contar e, portanto, não percam os meus próximos vídeos. Inscrevam-se, comentem e não percam. Salut! Inscreva-se